A Madonna Mas eu falo de cachorra, eu ainda bem Ah, ela é boazinha, você chega perto ali lá Mas é só ver chegar É, é só ver chegar Cachorra? A gente nunca sabe, né? Não tem tamanho Não, o outro era mais brilhado Não brilhado mais essa aí, mano Esse tá bom Que anos a gente fazia antes O outro é melhor Na minha vida Aquele que veio no videozinho É, é bem melhor É, é bem melhor Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É só eu que me liguei ou não? Não, não que eu não goste, eu adoro. 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 Não, não que eu não goste.